Com a lesão de Ferreira, agora abre uma brecha do time titular e gremista. O lado esquerdo do ataque está livre. Uma posição que o atacante Guilherme conhece muito bem. Botiga. Botiga. Com a lesão de Ferreira, agora abre uma brecha do time titular e gremista. O lado esquerdo do ataque está livre. Uma posição que o atacante Guilherme conhece muito bem. Botiga. Botiga. Com a lesão de Ferreira, agora abre uma brecha do time titular e gremista. O lado esquerdo do ataque está livre. Uma posição que o atacante Guilherme conhece muito bem. Botiga. Botiga. Com a lesão de Ferreira, agora abre uma brecha do time titular e gremista. O lado esquerdo do ataque está livre. Uma posição que o atacante Guilherme conhece muito bem. Botiga. Botiga.